Olha, Diogo, um taxista de Biporã, ele pegou uma corrida com os dois homens lá na cidadezinha de Biporã, no trecho, indo pra Rolândia, perto de São Martim, foi assaltado, foi espancado, foi balhado no rosto, inclusive. É 53 anos. Coloca no ar a história, Fonca. Socorristas do SEAT aqui do Corpo de Bombeiros da cidade de Rolândia atenderam o seu Geraldo Francisco de Souza, 53 anos. Um taxista que foi assaltado em Biporã e ele foi sequestrado. E acabou sendo balhado. Sargento Simões, a situação da vítima ali era grave ou não? Não, em princípio, como ele estava conversando, estava consciente, orientado, não era uma situação grave, né? Mas, na verdade, só depois de um diagnóstico aí intrahospitalar, pode-se afirmar que realmente a situação dele era tranquila. Mas, em primeiro momento, como ele estava consciente, orientado, conversando com a equipe a todo momento, em princípio não teve tanta gravidade. Esse tiro, o principal, acertou a face dele, perto do nariz? Isso, foi bem perto ali, entre o nariz e o olho tem um orifício de entrada, então é por isso que a gente não pode afirmar que realmente não é grave, né? Então, depois de ser realizado aí, pelo menos um raio-x, um ultrassom no local, para verificar se é aonde que a bala percorreu, se a bala está alojada ou não, para verificar se realmente há mais gravidade nesses ferimentos. Feito o trabalho de vocês, agora cabe à polícia civil, à militar, tentar encontrar, pelo menos, dois bandidos covardes, né? Isso, na verdade, a polícia militar já estava no local, eles já estavam fazendo o cerco no local, para ver se conseguia pegar os bandidos, pois eles já tinham as características do veículo, né? Um roiagem prata, e até agora, conversei com o 15º BPM, eles estavam ainda no local, fazendo buscas para ver se conseguia encontrar esses assaltantes. O Diogão mesmo, baleado, o taxista correu até uma empresa, uma cooperativa, e os caras atrás, para terminar o serviço. Gente do céu, ainda bem que os funcionários começaram a gritar, e aí eles voltaram, senão eles iam atrás do taxista para matar o taxista. O cara é testemunha, o cara é a vítima, mas ele viu eles. Esse era o medo dos... não vou falar uma palavrão aqui, não. Mas dá vontade, né? Dá vontade. Fica aqui, né, Andrão? É, tá certo, você faz bem não falar, senão a gente se iguala. É, é. 7 e meia. 8 e meia.